Pessoal, voltando à segunda parte desse vídeo com essas flores, gente. Agora, a gente tá seca, é outro dia, ó, tá sequinha. Agora, a gente vai refazer o sombreado com púlpura. Olha só, se você quiser ela mais escurinha, você pode usar o vinho, tá? Eu não quero, não, eu quero que ela fique dessa cozinha mesmo. E aí, aonde eu coloquei sombreado da primeira vez, quem fio o vídeo, né? Primeiro vídeo, sabe do que eu tô falando, gente, volta aqui, assiste o primeiro vídeo, tá? Eu fiz em duas etapas pra ficar um vídeo não muito longo. Ó, aí, você coloca aqui, ó, coloquei em todos os lugarzinhos. Aqui, ó, aqui eu coloquei também, ó, o púlpura. A tinta, gente, principal foi o vermelho carmin, tá? E aí, a gente vai fazer em todos os lugares onde a gente já colocou o púlpura. Ó só. Colocar novamente esse púlpura. Feito isso, pessoal, é, agora eu usei o vermelho carmin com branco e fiz essa misturinha pra fazer as luzes. Eu já fiz a primeira luz. Agora, a gente, eu misturei de novo pra gente fazer a segunda etapa, gente. Olha só. Aonde tem o brilho, né, a gente vai voltando com essa misturinha. Ó, coloca e esfuma. Colocar mais um pouco. O púlpura, ó. Você vem por aqui como que limpando o pincel pra essas outras áreas, tá? Ó. Aqui. Aqui, aqui, só nessa pontinha mesmo. Descendo só um pouco. Ó, aqui, ó. Aí, você vai vendo aonde tá precisando, aonde a gente colocou a primeira etapa, a gente vai colocar essa segunda. Essa dobrinha aqui. Coloca e esfuma. Aqui desse lado. E assim, eu vou fazer a minha todinha, tá bom, gente? Dessa forma. Eu tô mostrando pra vocês com essa misturinha. Aí, pessoal, prontinho aqui. Essa primeira etapa. Agora, a gente vai fazer o miolinho. Vou cobrir ele com esse verde que eu pintei as folhas, né? Verde pinheiro, tá? A folha, gente. Eu já fiz vídeo também, tá bom? Fiz misturinha. O vídeo já tá aqui. Mas, pra o brilho, eu vou usar o... Eva doce não, gente. O verde soft, tá? Esse aqui. Mas, o verde soft e o eva doce é uma cor bem parecida. Feito isso, eu vou limpar o meu pincel. Eu tô usando esse pincel número 4, aparado. Esse da Células Finas. Ele é super bom pra fazer isso aqui. Agora, eu vou pegar o meu sépia. Ó, pode ser o filete, tá, gente? E vou fazer isso assim, tá vendo? Você faz meio que curvado, ó. Um grande, um pequeno. E você vai... Fazer arredor aqui todinho. Depois que eu fizer isso, eu vou vir, ó. Fazendo isso, tá vendo? Todos, é, batidinha aleatória. Ó. Descendo, sabe? Fazendo todos os cantinhos aqui, ó. Dessa forma. Já só. Tá vendo? Então, pessoal, agora eu vou pegar o branco, tá? Esse aqui foi sépia. Eu tô com o meu pincel 00 filete. E agora, a gente vai fazer a mesma coisa com o branco. Dando batidinhas, ó. Com o branco, tá vendo? E ficou assim, gente, a nossa flor, tá bom? E é isso a dica de hoje. Se inscreve pra mais dicas.